Olá, estamos começando mais um nosso Viva Bem, porque a gente merece, né? Pois é, certo. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental da mulher. Alguns dos assuntos que vamos discutir hoje vão tratar sobre os problemas de humor, a influência dos hormônios, a mudança na vida das mulheres em decorrência de vários sintomas como ansiedade, além da transição da vida reprodutiva para a não reprodutiva. Como encarar, então, o envelhecimento com saúde física e mental? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o médico-psiquiatra Jerônimo Mendes Ribeiro. Pois é, doutor Jerônimo, é um grande prazer lhe ter no programa para a gente falar exatamente da nossa vida, né? E as nossas telespectadoras e os nossos telespectadores, que é muito bom para os homens conhecer cada vez mais as mulheres, né? Com certeza. Nós temos um grande prazer de falar sobre este assunto. Um assunto um tanto delicado, né, doutor? Porque leva a muitas confusões e rótulos para nós mulheres, né? Sem dúvida, Isabel. Isso, primeiro, é um prazer estar aqui, né? Conversando e tendo a oportunidade de poder conversar um pouco sobre a saúde mental da mulher, porque é um assunto realmente que ele implica em rótulos, mas ele também implica em diferenças, né? E que bom que existem diferenças entre os gêneros, que bom que existe a peculiaridade de cada gênero. E eu acho que é importante, sim, a gente destacar que a transição para a vida, da vida não reprodutiva, para a vida, perdão, da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva, ela faz parte de um processo fisiológico, né? Entretanto, existem coisas que acontecem e que são, de fato, necessárias de se conversar, porque a gente vai poder atuar em prevenção ou detectar casos que, de fato, vão poder fazer a diferença, né, para a saúde dessa mulher. Isso é fundamental. A gente sabe que isto é um fator da nossa vida. E a gente, todas nós, todas as pessoas querem chegar lá na velhice e chegar bem, né? Mas ter esse olhar de que nós passamos por diferentes fases da vida, e essa é fundamental. Falar de hormônios, a gente está falando de vida e de turbulência. Posso dizer assim, doutor? Sem dúvida. Existem fases que, para a gente ter ideia, a depressão, até a primeira menstruação da mulher, ela é encarada como tendo uma taxa muito parecida ou igual até a primeira menstruação. A partir da primeira menstruação da mulher, passando por períodos como pós-parto e o período todo ali entre a gestação e o pós-parto, e depois na transição menopausal, essas mudanças, essas variações, muitas vezes caóticas, mas fisiológicas, elas podem sim influenciar no humor, inclusive desencadeando transtornos, por exemplo, um episódio depressivo, né? Ou no período pré-menstrual, também algumas mulheres desenvolvem um desconforto muito grande nesse período, embora a maioria delas apresente algum grau de desconforto, algumas elas realmente precisam de um tratamento. Pois é, mas aí nós chegamos num ponto que eu chamo a fase da delicadeza, né? Quer dizer, como é que a gente vai ter esta disponibilidade, tendo uma sociedade que nos rotula muito? Quer dizer, as mulheres são semelhantes, mas são diferentes. Tem umas que passam por uma situação muito difícil, por exemplo, pré-menstrual, tem outras que não passam tanto. Nem por isso, esta vai deixar de buscar ajuda, doutor. O que é depressão e o que é tristeza também, né? É outra questão fundamental da gente tocar. Quer dizer, nós somos só semelhantes, nós somos diferentes. Excelente a tua observação, porque na verdade, quando a gente fala em depressão, a gente está falando numa síndrome clínica, né? Que implica num prejuízo funcional, obviamente, né? Mas que o limite entre o normal e o patológico, ele é muitas vezes muito tênue, né? E obviamente que existe dentro, então, desse... O nosso cérebro, uma coisa, Isabel, a gente, de alguma forma, bater o cotovelo na parede, desse cotovelo incha, a gente vai ver o que está acontecendo. Com certeza. As alterações que acontecem no que tange ao nosso sistema nervoso central, e assim, que vai aparecer transtornos mentais, elas vão aparecer alterações no comportamento, né? Então, muitas mulheres, por exemplo, numa fase premenstrual, elas podem, inclusive, perder o emprego, porque elas, naquele momento, elas estão mais irritadas e elas agem de uma forma que isso pode ter consequências comportamentais. Mas aí é o autoconhecimento, a auto-observação. Eu não sou assim, por que eu estou assim? Exato. O que acontece? O autoconhecimento, ele é parte desse processo, porque, por exemplo, né? Se a gente for pegar uma área como a ginecologia, onde a gente aprende desde cedo a fazer a palpação da mama para poder detectar algumas coisas, né? A gente aprende também a detectar quando as coisas estão acontecendo, né? Principalmente na fase premenstrual, ou em períodos que a gente sabe que pode ter uma descompensação. Então, mulheres, por exemplo, que tiveram um transtorno depressivo, um episódio depressivo, e que estão grávidas, elas precisam saber que faz parte da prevenção, elas terem acompanhamento para ver se nesse período pós-parto pode haver uma necessidade, né? Ou mais ainda, né? Como é uma ação, uma série de fatores que podem influenciar, cada vez mais, quem sabe, a gente poder falar em prevenção através de administrar alguns questionários na prática pública, né? O médico de família ou obstetra durante os cuidados perinatais. Exato. Nós estamos falando aqui de conhecimento. E a gente, detendo conhecimento, a gente sabe gerenciar melhor. Isso é certo, né? Agora, chegando lá na terceira idade, me chama a atenção hoje, na nossa sociedade, a separação de casais com 40, com 50 anos de casados, e os homens dizendo assim, esta mulher não é a mesma. Bom, a mesma ela não é mesmo, né? Isso a gente sabe. E a gente está situando aqui, me chama a atenção isso, porque nós estamos falando exatamente desse ponto nevrálgico. Dessa mulher saber que ela se modifica na menopausa, e desses homens saberem que as mulheres se modificam na menopausa, e que isso tem uma curva diferente de uma para a outra. Uns precisam de ajuda, outras não. E a saúde mental, então, na terceira idade, tem que ser mais focada. Concorda comigo, doutor? Sem dúvida. Concordo, sim. Primeiro porque a mulher, nessa transição entre a vida reprodutiva, que a gente chama de transição menopausal, nesse período, as variações, muitas vezes o ovário, ele começa a produzir de uma forma caótica e errática os esteroides sexuais. Então, muitas vezes ele vai produzir mais, e outras vezes vai produzir menos. E essas alterações, que um dos marcadores, para a mulher entender, são os sintomas vasomotores, que a gente chama de... São os fogachos, os calorões, aquelas ondas de calor que a mulher passa. Esses são, digamos, marcadores dessas oscilações hormonais. A partir do momento que ela começa a passar por esse período, em torno dos 47 anos, a menopausa vem ali pelos 51 anos de idade, a mulher, obviamente, vai ter alterações adaptativas. Algumas... Isso vai ter... Existem, interessante, Isabel, existem vários estudos, de diferentes culturas, que mostram como que a mulher, ela encara a chegada desse período. Ah, porque isso difere de cultura para cultura. Difere de cultura para cultura. Agora, do ponto de vista hormonal, existe, sim, e é um fenômeno relativamente recente, porque as mulheres, até certo tempo atrás, elas não chegavam nem na menopausa, né? Quer dizer, a... A velhice é uma coisa nova. A velhice é uma coisa nova. E junto com a velhice, obviamente, que existem os desafios, né? Existe a necessidade de autocuidado, porque quanto mais a idade avançada, mais as limitações, mais o suporte, mais as perdas, né? A mulher, por exemplo, ela assume muito mais o papel de cuidador do que o homem, né? Então, é comum, por exemplo, existia um fenômeno, né, nos anos 70, mas até hoje, em determinados contextos, que a mulher, ela... Quando os filhos saíam de casa, né, ela também deprimia, né? Então, chamava de síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio, exato. E hoje em dia, né, a gente vê um outro fenômeno, que são as mulheres, elas também nessa faixa etária, então, já com seus 60 anos de idade, mas cuidando dos netos, né, que a filha ou o filho se separaram, voltam para casa, precisam trabalhar ou precisam retomar um relacionamento. e elas, além de cuidar desses netos, elas também têm que cuidar dos seus pais. Não, e a sociedade exige isso de uma forma muito sutil, mas muito cruel, às vezes. Estou usando uma palavra forte, mas me parece isso, né? Eu acredito muito nessa ideia de que a gente, podendo entender a complexidade, naturalmente, a gente vai... Isso vem muito da desinformação. Claro. Mas, doutor, e essa confusão de mulher de mais de 60, está mais triste? Já é depressão, que é um rótulo, né? Ou é da idade? Ela está velha, ela não quer mais sair, ela está mais quieta, ela está mais triste, ela chora mais frequentemente, mas isso aí é a avó, é a mãe, está ficando velha, é assim mesmo. Não é assim mesmo, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Claro, obviamente que cada caso é um caso, tem que ser avaliado, né, de uma forma... Isso é fundamental procurar um especialista? Sempre procurar um especialista para poder avaliar isso, em função de que existem déficits, né? E esses déficits têm que ser avaliados. Obviamente que se isso não traz sofrimento, se isso faz parte de um processo adaptativo, muitas vezes a gente vai ter que entender onde está o problema, né? Então, se não há problema, ok. Agora, realmente, partir do princípio que é algo simples, é a gente realmente simplificar e deixar, muitas vezes, de fazer um tratamento que pode trazer qualidade de vida para essa mulher. Claro, que é esse autoconhecimento que a gente falava antes, né? Uma pode precisar, a outra não. E a confusão de tristeza com depressão, porque a depressão, me parece que ela já teve até mais em alta a palavra depressão, agora ela está mais estabilizada, né? Mas tudo era depressão. Ficou triste a depressão, está chorando a depressão. Sim. Comumente as pessoas falavam isso. Isso era até um desserviço, me parece, né, doutor? O que acontece? Esse termo depressão, né, ele é usado de uma forma muito geral, né? O que a gente sabe? A mulher, ela tem algumas características que, e principalmente, já a mulher em idade mais avançada, ela tem mais sintomas físicos, né? Então, por exemplo, a queixa dolorosa, ela pode ser um sinal de depressão. Ah, ok. A queixa, a mulher, ela tem muitos sintomas ansiosos em conjunto com sintomas depressivos, né? E isso, né, é necessário a gente ter cada caso, porque são características, né? E é importante que as pessoas, os familiares, eles saibam identificar isso e acompanhem essas pacientes, né? Porque muitas vezes uma mulher em uma idade avançada, ela precisa do relato do seu familiar e isso consegue, de alguma forma, abranger melhor, assim, o que a gente precisa coletar para ter um diagnóstico mais adequado, né? Mais eficiente. Que é isso que a gente constata hoje, que esse atendimento familiar, esse envolvimento, melhor dizendo, da família com a situação, vai esclarecer mais facilmente para o especialista, muitas vezes, o que que está ocorrendo, né? Não raro, as mulheres realmente muito debilitadas aparecem em consultório, sozinhas. Não raro, as mulheres, elas... Isso também é um sinal, né? Porque o baixo suporte social, ele é um sinal de negligência, de abandono. E é difícil falar nessa palavra, porque ninguém quer ser negligente, né, de alguma forma, mas é necessário a gente poder entender que muitas vezes algo simples pode fazer toda a diferença. Olha, é excelente essa colocação do doutor. Eu vou ficar aí. A gente vai em um pequeno intervalo e já volta para a gente saber da prevenção e do tratamento de situações como as que a gente já falou até agora. Já voltamos. E nós continuamos aqui a nossa conversa com o médico-psiquiatra Jerônimo Mendes Ribeiro sobre a saúde mental das mulheres, de todas nós, né? Doutor Jerônimo, a gente falava sobre todas essas questões, e a gente falou de muita coisa em pouco tempo, né? Mas a gente sabe que é assim mesmo que a gente vai conseguir que vocês estejam aproveitando em casa o que a gente está conversando aqui. Mas vamos focar um pouquinho mais agora nesse segundo bloco sobre a prevenção disso, né? A gente sabe que tem todos os medicamentos à disposição, a gente sabe que tem os tratamentos através da fala, através da exposição desses sintomas e do que angustia a pessoa, né? Esses encontros tete a tete são fundamentais, como é que a família pode auxiliar. Porque o certo é que tem remédio e Deus ajuda quem procura, que nem diz o outro, né? Dizia a minha avó. A gente procura melhorar, Deus diz sim. E isso é verdade mesmo, né? Procurar o especialista, até para se tranquilizar, muitas vezes os familiares estão vendo como um quadro mais sério, e o especialista vai esclarecer que aquilo não é tão sério assim. E ao contrário também é verdade, né? Às vezes minimizam e precisa de ajuda, né? Então, como prevenir? Pessoas que estão, tenho certeza que estão em casa, perguntam, Isabel, a minha avó que não quer sair, a minha mãe, que assim já não se arruma muito, já não tem nem interesse por ficar banhada, por ficar mais cheirosa, por se arrumar. Isso tudo é um sinal, doutor? E isso é prevenção? A prevenção... Atacar nesse caso? Ótima a tua questão. Acho que isso é o que mais aparece, né? A gente busca de informações de como manter a saúde, né? Então, para prevenir, a gente precisa ter ideia de que a gente está com essa saúde. Quando a gente fala em... A mãe está em casa e está sozinha, e não está querendo sair, e não quer falar, e não quer se alimentar, né? A gente está falando, talvez, já de um quadro clínico. Então, é necessário a gente poder diferenciar disso, né? Então, tu me perguntaste sobre o que é a diferença de tristeza, de depressão. Obviamente que essas coisas, elas não são sozinhas, elas fazem parte de... No contexto da clínica, na prática, né? Elas aparecem com diversas matizes. Acho que é essa a ideia que eu quero trazer. Mas, em termos de prevenção, a gente pode sim falar que, primeiro de tudo, né? Um episódio depressivo, lá atrás, não tratado, pode ser um fator de risco para um novo episódio. Um episódio depressivo que foi tratado de uma forma menos abrangente da ideal, também pode ser um fator de risco. Agora, tem os fatores que a gente não consegue controlar, que é o curso do transtorno, né? Então, quando a gente fala em depressão, a gente fala em algo que pode ter um curso de um episódio, ou de mais episódios, recorrentes episódios, e que podem cursar de maneiras diferentes, com sintomatologias diferentes, com desfechos diferentes, né? Quando a gente está falando em prevenção, a gente está falando, basicamente, de manter uma saúde que é uma saúde saudável. E é interessante isso, que a gente sabe que o Japão, ele é o país onde existe a maior longevidade, né? E junto com isso, vem os desafios da longevidade que a gente estava conversando, né? Quer dizer, como que a gente vai lidar com uma população que cada vez mais virece e precisa de cuidados. Então, a gente precisa, em termos de estrutura, seja de governo, seja de ações, de políticas em saúde do idoso, de prevenção, então, de como criar estratégias para poder chegar nessa idade com mais saúde, né? No Japão, né, tem uma ilha que chama-se Ilha de Okinawa. Essa ilha, ela é o lugar onde tem mais centenários, né? E nessa ilha viram que existiam algumas peculiaridades que podiam trazer mais saúde, um cérebro mais saudável, digamos assim, na longevidade, na terceira idade. Então, o que que se viu? Que essas pessoas, elas comiam mais peixe, então, alimentos como o bacalhau, como o salmão, né? De fato, o salmão mediterrâneo, né? O atum, todos eles são ricos em ômega 3, é uma dieta, então, rica em uma alimentação, por exemplo, como com azeite de oliva extra virgem, né? Esses japoneses também, eles tendem a ter mais atividades de hortaliças, então, eles cuidam do jardim, eles cuidam da sua horta, eles têm uma vizinhança que conversa, e eles levam a vida de uma forma menos estressante, sem aquele tudo ou nada, sem aquele decisivo, e isso, né, o estresse, ele também é um fator, né? Então, isso para demonstrar, né, como que a gente chega mais longe e mais saudável. E bem. E com mais vida, com mais qualidade, que é o que a gente toca aqui no programa. Mas está ficando claro que a nossa saúde geral está equilibrada, a saúde física, mental e social também, a partir do que a gente também ingere, do que a gente dá de alimento para esse organismo, né? E a gente vê, e o senhor coloca uma situação, assim, que eu acho fundamental, que é atividade, quer dizer, eles cuidam da horta. Horta é uma coisa viva, não tem coisa melhor, pelo menos para mim, mexer na terra e ver crescer uma planta. Então, aí a gente já está pegando uma outra questão fundamental, doutor, que é o humor na terceira idade. Que é o humor necessário para uma saúde mental. Exato. Concorda comigo? Sem dúvida. Quando a gente fala, então, em saúde, a gente fala também como a gente chega nesse período, com que saúde que a gente chega, né? Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que a depressão, em qualquer período da vida, ela faz, sim, a pessoa não ter vontade. Imagina uma pessoa que é convidada para ir em uma academia que está em um episódio depressivo. Ela vai se sentir até deslocada nesse ambiente, né? Porque ela está, o humor dela, eu costumo dizer que eu não trato, as pessoas falam em saúde integral, o organismo não é compartimentado, mas para o paciente entender, muitas vezes a gente conversa sobre, não, eu preciso tratar o teu humor, porque contigo, tu é uma pessoa que... Aí tem que compartimentar. Exatamente, tu é uma pessoa, essa pessoa, ela está aqui na minha frente, mas a gente precisa tratar esse humor para aparecer essa pessoa saudável, né? Que tu conhece, que tu precisa te reencontrar. Então, a depressão, ela traz, sim, uma mal alimentação, ela traz, sim, uma piora nas práticas de atividade física. Então, a gente... Esse é um histórico praticamente geral do depressivo. Exatamente, exatamente. Está contando com isso, uma mal alimentação, né? É evidente que isso está embutido. Isso, e outras coisas também, né? Quer dizer, aquilo que a gente passa durante a vida, porque existem estressores que realmente eles são estressores que, de fato, são difíceis de lidar. E cada pessoa reage de um jeito, né? Então, quando a gente tenta generalizar estratégias, a gente, muitas vezes, diz, poxa, mas eu tento fazer isso, eu não consigo. Então, cada caso é um caso, e é fundamental a gente sempre poder criar estratégias individuais, né? E muitas vezes que englobam, por exemplo, o tabagismo, né? Quem está deprimido tende a ter mais... Então, a mulher, por exemplo, na gestação, né? Ela tende a ter mais uso de substância do que mulheres que têm depressão, tende a ter mais uso de substância do que mulheres que não têm. Claro. E os medicamentos também estão aí no caso de serem necessários, né? Exatamente. Então, o tratamento medicamentoso, ele é uma ferramenta. Muitas vezes a gente ouve, assim, poxa, mas eu vou ficar dependente desse medicamento, ou eu vou, até quando eu vou usar... Existem medicamentos que são feitos para tratar condições, né? Ah, com certeza. E essas condições, quando tratadas de uma forma adequada, elas vão, de certa forma, vai ter, né, os pontos positivos, os pontos negativos, muitas vezes é um investimento, né? E isso tem que ser encarado como uma necessidade. Agora não dá para fazer isso uma prática... Claro. Infelizmente, o nosso problema aqui, neste momento, é tempo, né? O nosso tempo está esgotado, mas o doutor deixou coisas fundamentais aqui postas no programa, que é o equilíbrio, que é a auto-observação, que é o autoconhecimento, que é buscar o auxílio de um profissional quando necessário. E todos nós vamos precisar. Num momento X da vida, vai se precisar menos tempo, mais tempo. Não tenham medo disso. Tenham medo é de uma vida mais infeliz. Isso sim, a gente deve ter um pouco de medo, mas a vida está aí para ser vivida. E os profissionais estão aí para nos ajudar. Nesse momento, eu agradeço muito ao psiquiatra Jerônimo Mendes Ribeiro, que esteve aqui conosco. E nós vamos terminar aqui de mãos dadas, doutor. É assim que eu termino o programa, porque de mãos dadas, é com certeza a gente gerencia os conflitos muito mais facilmente. Busque ajuda quando necessário. Muito obrigada, doutor. E viva bem, porque a gente merece, né? Tchau.